Loja Nerd Over, a melhor loja pra você montar o seu PC com qualidade e um preço muito barato. Links na descrição. Diferentes estilos de jogos e datas marcadas para grandes lançamentos estão chamando a atenção dos players. E aí guys, aqui é o Flames e hoje vamos falar sobre novos jogos de zumbis que serão lançados em 2017 e 2018. Todos estarão aí embaixo na descrição pra você conferir após o vídeo. Então quando for descer pra ver os games, já deixe seu like. É nóis, então bora pro vídeo. O primeiro game da lista é o Daymare 1998, que traz de volta o horror dos anos 90. Mas o diferencial dele estar aqui na lista é que ele não é mais um joguinho comum. A empresa que está produzindo esse jogo são nada mais nada menos que a equipe que estava fazendo Resident Evil 2 Reborn. Ou seja, os caras sabem como fazer o jogo. Como se não bastasse, o game não é apenas produzido pela empresa e é inspirado no clássico, como pode ser visto no trailer. Em questões de ambientação, o jogo utiliza como base a cidade de Recon City e está sendo produzido pela Unreal Engine 4. Resident Evil 7 já foi lançado e está muito top, voltando às bases do início, onde ao invés dos zumbis eram apenas assombrações. O jogo pode ser utilizado em óculos de realidade virtual, pois o formato está em primeira pessoa. E parece que acertaram, pois o jogo está dando muito susto mesmo. Ele já foi lançado e está sendo vendido atualmente na Steam por R$100, um preço bem justo pela qualidade que o game está trazendo. The Last of Us Part 2 Para os players do PS4, quem jogou o primeiro sabe e pode confirmar. A história é épica e sem exagerar um dos melhores games já feitos até hoje. A continuação promete empolgar ainda mais os fãs e posso estar enganado, mas a maioria que comprou o primeiro game com certeza comprará esse e recomendará para os amigos. Com gráficos muito bonitos e chamativos, o próximo da lista é Days Gone, um jogo que podemos dizer que é parecido com Ghost Recon Wildlands, em questão de ambientação. O jogo é de mundo aberto e de acordo com o que mostrou na E3, não é mais um jogo de zumbis. O jogo se passará alguns anos após ter ocorrido uma pandemia mundial e você jogará com um caçador de recompensas que deve fazer de tudo para garantir sua sobrevivência. O próximo da lista, só de ver o trailer você vai se empolgar muito, Metal Gear Survive é um jogo que se destaca dos animais da saga, onde teremos inimigos zumbis. Em um mundo pós-apocalíptico, com cenários bem interessantes em fases onde teremos muita surpresa, lembrando que é o primeiro game após a saída do criador da saga. Outro jogo que entra é Overkill The Walking Dead, que era para ter sido lançado em 2016, porém foi adiado para o meio de 2017 e revelado junto do ano do lançamento, os produtores disseram que o jogo terá um modo multiplayer cooperativo, envolvendo mais jogadores e deixando o jogo ainda mais animado. O jogo pode ser considerado indie, por estar sendo produzido e desenvolvido em um estúdio pequeno. A Starbreeze diz que será melhor que o antigo The Walking Dead, então ficaremos no aguardo. Em sétimo lugar fica o Hell Raid, que será lançado para PC, Playstation 4 e 3, Xbox 360 e One. O game tem uma pegada hack and slash e pode ser jogado no multiplayer com até 4 pessoas. O cenário tá bem sombrio, as armas com detalhes bem desgastados. O jogo terá a árvore de skills, que você vai aprimorando suas habilidades com pontos ganhos durante o decorrer do jogo. Dead Island 2 é o penúltimo de hoje, ele será lançado para Playstation 4, Xbox One e PC, e é uma sequência do premiado jogo de ação com zumbis. Como se o player de até 8 jogadores e mudanças no game mostra que ele está muito mais sanguinário que o primeiro, isso podendo ser analisado por gameplays do pré-alpha. E pra finalizar temos o State of Decay 2, que é um jogo que disponibilizará a criação de equipes distintas com sobreviventes diferentes, cada um com sua função, enquanto criam acampamentos e tentam ficar longe dos mortos-vivos. O jogo foi anunciado na E3 de 2016 e ainda não temos uma data definitiva de lançamento. Bom, esses foram os 9 jogos de zumbis que serão lançados em 2017 e 2018. Se curtiu, deixe seu gostei. Se quer mais vídeos como esse, clique na anotação que está aparecendo aí na tela ou no primeiro link da descrição. Lá você verá meu canal, com vídeos semelhantes a esse. Se curtir, já sabe, se inscreve lá. Bom, guys, tamo junto, é isso, Satisfação Blender e até a próxima. Valeu, falou! A Nerd Over tá com uma máquina nova, pessoal, que tá rodando jogos aí de última geração por um preço bem barato, se a gente comparar ali com as outras lojas. O frete tá de graça ali até dia 28, então corre lá, que realmente vale muito a pena. O link tá aí na descrição.